Geralmente é isso mesmo, quando a gente chove, a gente é equilhado, a gente se equilhado. Isso aí é que a população também tem que jogar listo no canal, a prefeitura também, por sua parte, tem que fazer uma prevenção. E é isso aí, quem sai perdendo é a gente, que paga imposto. A gente cai com o carro no buraco, tem prejuízo, porque a prejuízo a quem assume é a gente mesmo. Me diz aí, Lu, o que aconteceu contigo? A água, né? Onde a água é muito alta, eu tentei passar e a água parou e vazou todo o ano do carro. Tô aqui com a possibilidade de sair agora, esperando arrumar um rebote pra levar meu carro pra uma oficina. E todo ano é desse jeito, né? Isso é importante mesmo, qualquer chuva. E a situação é essa. E o que aconteceu contigo, Augusto? Então, eu tava com dois clientes no carro, fui passar por essa água aí, acabei, o carro morreu e perdi a placa. E agora, pra poder consertar isso? Agora eu acabei de perder 20 reais pra poder pegar a placa de volta. E dei um blocador que tava me ajudando aqui pra pegar, né? Agora vamos pra casa, só pra mim mesmo. Se não fossem os meninos, tu ia tá... Eu ia ter que arrumar um rebote ou então um mecânico. E aí E aí E aí E aí E aí